Vou chamar aqui pra você já tá conseguindo mexer no celular aí. Pronto aí. Ops. Perdão, 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 perdão. Aleluia. Sombra, dei fuga, dei fuga, Sombra. Tô dando fuga da polícia aqui. Tô na frente da DP da Federal. Ela me desalgemou pra me ligar. Eu peguei o telefone e saí correndo vazado. Eu ia matar eles dois, mas eles já prenderam a minha PT. Peguei o telefone e saí vazado. Ah, nem fudendo. Fugi. Tu sabe onde é... Deixa eu ver, peraí. É o quê? Onde é que tu tá? Loja de roupa 5, loja de roupa 5. É, vou chegar, eu peguei. Nossa, eu dei muita fuga agora. Ela me desalgemou, eu saí correndo. Olha aí. Cold? . 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